Estão sendo acertados os preparativos, né, para o dia de finados, amanhã, dia 2 de novembro, aqui em Teóflotone. Cemitério Municipal João Gabriel da Costa, conforme informamos ontem, terá duas celebrações de santas missas. A primeira, às 9 horas da manhã, com o Bispo Dom Messias, e haverá outra missa, a pedido, inclusive, dos fiéis, às 15 horas e 30 minutos. Não é tradicional essa missa da tarde, a missa tradicional do Cemitério Municipal é das 9 da manhã, mas a direção do Cemitério entendeu que deveria atender esse pedido aí para a realização de outra missa, às 15 horas e 30 minutos. Haverá celebração ecumênica também no Cemitério Parque Vale das Flores pela manhã. E o Cemitério dos Alemães está preparado para receber também a visitação pública, tem lá um culto previsto para amanhã, às 10 horas da manhã, e se houver problema de chuva no horário, esse culto será transferido para a Igreja Luterana. O Bispo de Ocesano Dom Messias explica agora, em uma entrevista especial, o porquê da celebração do dia de finados, no dia 2 de novembro. Ao longo do ano, a Igreja celebra a vida dos santos, das pessoas que se salvaram e estão junto de Deus, muitos já proclamados, declarados santos pela Igreja, os canonizados, beatificados e canonizados. E no dia 2 de novembro, dia de finados, o dia dos fiéis falecidos, em vez de propor-nos a veneração de um santo, a Igreja nos convida a comemorar com oração as almas dos fiéis falecidos. Esta instituição deste dia especial, ela é bastante antiga, ela está no final do primeiro milênio, quando foi criado um dia especial para lembrar espiritualmente aquelas pessoas que já faleceram, as almas ou as almas do purgatório. E deve-se a uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos, no final do primeiro século, por volta do ano 1000. O abade Santo Odilão, superior do mosteiro de Cluny, na França, deu ordem para que em todos os conventos filiados a esta ordem, se celebrasse um ofício pelos defuntos, na tarde do dia 1º de novembro. Esta comemoração foi adotada pela autoridade da Igreja, de tal modo que, posteriormente, aos poucos, e depois foi oficializado, que no dia, o dia 2 de novembro, seria dedicado à memória dos irmãos falecidos, e deveria ser um dia de oração pelos irmãos falecidos. Na carta de São Paulo à Tessalonicense, primeira de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 14, nós encontramos esta bela passagem que diz Não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficar destristes com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morrerem. Portanto, é um dia de finados, é um dia de pensar na existência humana, na sua passagem por este mundo, na morte e na esperança que norteia para a vida eterna. Deve ser um dia celebrado com pensamentos de piedade religiosa, de fervor, de oração, em favor dos irmãos falecidos. Muitas pessoas vão neste dia recordar dos seus entes queridos. Algumas vão aos cemitérios, vão levar flores, vão acender velas, vão oferecer orações aos irmãos falecidos. A igreja vai oferecer a sua oração maior, fundamental, oração de grande sustento para a vida cristã, que é a Eucaristia. Por isso, em todas as paróquias da nossa Diocese de Teófilo Otônio, serão celebradas a Eucaristia, também nos cemitérios vai ser celebrada a Eucaristia. Eu, especialmente, vou celebrar às nove horas no cemitério municipal. E convido a todos, então, a fazer a sua oração, a participar da Eucaristia. E se não puder ir à Eucaristia, que ofereça a sua oração pelos fiéis falecidos. Não fazer deste dia um dia de desespero, mas um dia de esperança, porque nós cremos na vida eterna. Cristo ressuscitou e Ele é, para nós, a garantia da nossa ressurreição. Por isso, tudo o que formos viver nesses dias, neste dia de finados, seja com sentimentos de esperança. Também uma oportunidade para que as pessoas enlutadas possam fazer a entrega dos seus entes queridos nas mãos de Deus. Muitas pessoas têm a dificuldade de fazer este passo. Sabemos que o luto, ele precisa ir sendo administrado. Tem várias etapas, às vezes algumas pessoas ficam revoltadas, põem culpas às outras pessoas, às vezes passam por um início de depressão, mas aos poucos vai administrando. E quando há aceitação, não é que se esquece das pessoas falecidas, mas recorda sem sofrer. Peço a Cristo, o nosso bom pastor, aquele que conduz para os prados eternos, que acompanha a vida das pessoas enlutadas, que dê a esperança, a esperança dEle, a esperança do Filho de Deus, para as pessoas, para que possam atravessar os seus momentos de dores. Ofereçamos a nossa oração, portanto, a todos. Volto a dizer, celebro às nove horas no cemitério municipal. Também o outro cemitério terá a celebração da Eucaristia, não sei exatamente o horário, mas nas paróquias também terão as celebrações, as pessoas poderão se informar nas paróquias quais os horários das celebrações da Eucaristia. Deus a todos abençoe, Cristo na sua graça, a todos conforme. Amém.